Começando mais um vídeo E hoje é de entrega de novo Esse aqui é do lado Vocês gostaram do vídeo anterior? Eu tô gravando Tô gravando no mesmo dia Você não tá ligado, né? Casca de bala Nossa, cortei o áudio aí Porque eu tava tossindo igual um cachorro, mano Ih, bateu logo no carro, mano De todo aqui Essa não é a outra Faz, 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 faz O parceiro fazendo 9 em 9 de TW, parceiro Isso é corajoso, hein, mano? 128, cadê ele? Vambora 28, 28, 28, 28, 28, 28, ó Aqui, ó É só um minuto É que eles colocaram lá preparando Mas já saiu Qual que é o código mesmo? 8, 4, 5, 7 Prontinho, chefe Aqui, ó Muito obrigado Uma boa refeição Agora é a próxima Só dá uma olhada aqui no número Ia deixar na bala já Chegar lá já não precisa Tá ligado Deixa eu ver 12, 02 998 Acho que é isso Já deixar aqui na bala Colocar o número 114 Taquá Logo ali Vambora Continuar Pra próxima rota, patrão Meu parceiro Nossa, deu Deu uma fominha agora, hein Aqui não ia colocar a rotinha E você sabe o procedimento, né Faz guiri dum dum Faz guiri dum dum Tô curtindo um sambinha, meu parceiro Tô curtindo um sambinha Não que eu esteja com o fone, mas Você tá ligado, né Ninguém entende a mente do palhaço Tá, porra Só usei baixadão ali Volvo Vai ter essa caminhada, hein Você é louco, parceiro Se souber de algum pagode aí Me chama, parceiro O que eu tô querendo, hein Colocar como eu não me separo de você, mulher Vambora Você tá ligado Que é 60 Vamos passar dentro das normas Das leis de trânsito, né Pra não tomar Avisos prévios Do nosso querido amigo Dei-tran Faz, 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 faz Faz guiri dum Ai guiri dum dum Ai guiri dum dum Sei louco, tô curtindo um sambinha, meu parceiro Quero curtindo um sambinha Quero viajar Mano, às vezes só eu que tenho uns pensamentos conturbados, mano Quer viajar ao mesmo tempo Não quer que eu escuto um funk, um pop, samba, sei lá, mané Fico aceleradão, mano Nas entregas, não sei porquê Tá ligado Olá, Draco, moleque chave Muito doido nas ideias Isso que é foda, vilão Olá, OK, parceiro É, vou pegar essa daqui, ó Mano, eu tenho vontade de vir nesse mundo Animar aqui Mas é tantos, né, pai É outras caminhadas Aí não dá não, né Aí o homem chora Dá bem que eu freiei, ó Não sabia descerrar Dessa lombadinha eletrônica aqui, ó De quebra Tô doidinho querendo assistir divertidamente, né De pull Agora vá Tô chegando, tô chegando, ó Ó, tô chegando, tô chegando Próxima rua, né Lembrei agora do número, hein, 114 Cadê 114? Cadê 114? Cadê 114? Cadê 114? 114 vai ser essa empresa aqui, ó Tem cara, né, tem cara Vamos ver se a gente acertou Não, aqui não é não Ó, 114 É aqui, ó Aí aqui, ó Como a gente deixou na bala A gente só pede o código, entendeu? Vamos de marcha Fácil e rápido, meu parceiro Olá, boa tarde Qual que é o código, por favor? 7725? 0725 Certinho, moça Muito obrigado Uma boa tarde Uma boa refeição Tá ligado Que eu não já falo Como Rápido Aí saiu que eu sou acelerado, mano Até o Henrique Se vê esse vídeo aqui, mano É só eu que sou assim Meio pilhado Das ideias Será que tá certo isso, cara? Toma Só foi papá, entendeu? Será que gravou? Porque esse ficou puro, meu, né? Ai, dei Ali só foi um Deixa eu ver Vou por aqui Eu quero viajar Porque é mais rápido Ai, cachorro Vou por aqui Faz, 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 faz Faz guiri dum dum, faz guiri dum dum, faz guiri dum dum E eu que era quarenta, não bebia nada Minha mente depois que dá um grauzinho e desce Não cai da noite pra ali na quebrada, vai aí pra jadão Quem é assim também Ó mais um palmeirense, vambora Caralho minuto no farol mano, tira a sol hein Nossa, até abri a viseira aqui pra respirar A bateria tá acabando Pelo menos eu pra gravar um vídeo pra vocês Olha a outra porra Ali ele soltou moleque Já que tinha salvo mano, mas também esquenta pra pegar Olha a mina xingando o cara do Civic, meu velho Que isso Tô louquinho hein, meu Vai abre, vai abre Vai abre, vai abre, vai abre Vai abre, vai abre Tem cara de... Eu ia falar que tem cara de tonto ali Mas... Não vou ficar tirando os outros na rua não né Olha onde marcha ali Quem anda mais, ganha mais Esse branco da blusa já era Esse branco da blusa já era Tem que comprar outra jaqueta Olha a passada dos moleque Rapaz, essa rua aqui é famosa bicho Itacoa Poá também Quem não conhece, tá sem internet Aqui tem uma pá de caba que vem pra cá Que passa aqui Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu Vai ficar sem entender Vocês não entendem, parceiro A linguagem Vocês vão ficar sem entender Tem as minhas letras não Tem que ver 60, passa na moral O parol tá fechado Sua cor é muito bonita né, meus parceiros Essa fitinha aqui Alguém sabe porque que é essa fita? Lembrando Vou dar uma dica Deixa aqui nos comentários Fica na parte de trás da moto Só tá aqui por enquanto E olha como que o menino trabalha De jaquetona De misioneira Não é o motoboy não É o motoboy de luxo Antigamente aqui tinha uns eventinhos de carro da hora Não sei se tava tendo mais né Vem aqui uma vez com o tio Fernélio Olha o Henrique 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 Tem que pular a placa Ah, desgraçado Eu gravei Por favor Ai Deus Esses caras, meu Ó Fins de bom O tempo pra lá tá com uma cara feia, ó Ó o実 brigando com saco de lixo sabador meus parceiros todo mundo no papo de boteco e nós como e eu que era careta tudo ok meu bem vamos ver aqui essa noite eu te levo pra dançar não botar ver a roupa um rosa na boca é meus parceiros e aqui eu me encerro novamente mais um vídeo pra vocês esse aqui foi curto até foi fazendo só duas entreguinhas mas foi um procedimentozinho da hora quem viu o primeiro gostou e tá assistindo esse comenta aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí